E se meu ex me chamar, eu toquei Se ele me ligar, eu rejeito Solteira, eu me beijo, senti pra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Solteira, eu me beijo, senti pra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei, ei, coleguinha, você é solteira e tem qualidade de vida Coleguinha, você é solteira e tem qualidade de vida Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casado Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casado Caralho! Chama no passinho, vai! Chama no passinho! Caralho! Caralho! Essa vida louca, ninguém me segura Se quiser pegar, pega o mesmo Sem essa vida, pega o mesmo Se quiser pegar, pega o mesmo Você é solteira e tem qualidade de vida Você é solteira e tem qualidade de vida Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casado Caralho! Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casado Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casado E quem não gostou, vai pra casado Ex, é ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casado Ex, é ex, ex